E direto aqui da Sandra Tese, hoje sugestões de hobbizinho, pijaminha, caftans, tudo aquilo assim que a gente precisa. Tudo que a gente gosta é de ficar em casa, bem confortável. Mas gente, tem uma peça aqui que a gente estava falando que eu vou até ao shopping com elas. Vamos começar aqui, Sandra. Olha que amor. Esse daqui é de Viscolaica. Que bonitinho. Ele tem o shortinho. Esse daqui é shortinho, né? Agora já comecei essa época do shortinho. Tem aqueles que tem a calça longa e a blusinha assim, tipo... Sim. Nessa mesma estampa... A camisolinha. A camisolinha. Que é um amor. R$139,00 essa de Viscolaica. Bem bom o preço. Bom, né? Olhem aqui. Essa daqui também de Viscolaica. Olha que boja. Isso aqui que eu disse que eu acho que eu iria para o shopping. Com esse ou com o macacão. R$132,00. Olhem o macacão. Se com uma rasteirinha ou um tênis a gente está direto. É, tem os bolsinhos aqui. Não, amor. Faz a blusadinha. Mas é o pijama aqui na Sandra Tese. É assim. Lindo. Adorei isso aqui. Essa estampa está linda, não é? Sandra, aqui tu separasse várias opções com a mesma estampa. Com a mesma estampa. É assim, ó. A camisolinha regata, sem manga, com o robizinho curto, né? Um amor. Aí tem a camisolinha com manga. Esse daqui é liganete. E é uma delícia o liganete. É uma delícia. Esse cacho tão maravilhoso, não é? É um cacho tão longo que a pessoa está sempre bem arrumadinha dentro de casa. Sem dúvida. Lembrando que aqui na Sandra Tese, eles também têm vez. Os homens também têm os pijaminhos, não é? Os pijaminhos. E já chegaram algumas novidades, não é, Sandra? Vamos mostrar. Esse daqui, ó. É de... Olha aqui. Que legal. É de viscolaicra, né? Que eu gosto muito. Com uma camiseta básica. Uma camiseta. Tá lindo. Bem colorido, não é, Sandra? Tá, né? Esse daqui é 139. Tá, muito bom o preço, hein? Esse aqui é também a viscolaicra. Ó, pra quem gosta de uma coisa mais sobra. Mais sobra. 145. Esse daqui já é mais jovem também. É algodão. Não, e o preço deles está super bom. Ele varia, ele... 145 também. E esse aqui de viscolaicra também. Que preço... E esse ano eu comprei somente as bermudinhas. Ai, que bom. E tem muito rapaz que não gosta. Gosta de ficar só com a bermuda sem camisa, não é? Então, já comprei só as bermudinhas que vai ser, eu acho que... Ela pensa em tudo. E a Sandra Tese ainda tem um saldinho de roupas de cama, não é? E banho. E banho, banho. Porque a loja não vai mais trabalhar com isso, então tá valendo muito a pena pra refazer o enxoval, não é, em casa. É. Sandra Tese que fica aqui na Ramiro Barcelos, na Galeria Vila Rica, esquina com a Praça Júlio de Castilhos. É isso, não é, Sandra? E a gente quer todo mundo aqui.